Fala, galerosa! A gente fala sempre aqui sobre a necessidade de se escolher uma área para começar a estudar para concurso público. Não necessariamente você vai ficar a vida inteira estudando para aquela área, é tanto que eu mudei de área algumas vezes. Trabalhei em alguns órgãos, né? Enfim, eu cheguei a trabalhar em quatro órgãos diferentes, né? Fui sargento do Exército, depois passei um período na Defensoria Pública da União, que é o Poder Executivo. Fui para o Judiciário, passei cinco anos no TRT e depois eu voltei a estudar para ser Auditor e aí virei Auditor Fiscal e fui trabalhar no Poder Executivo Estadual, né? Mais um cargo top. Enfim, quando a gente fala em área, geralmente a gente está falando área fiscal, área de controle, área policial. Então, assim, algumas conciliações são até possíveis em relação a áreas diferentes. Por exemplo, quem estuda para a área de controle consegue fazer área fiscal depois de certo tempo. Quem estuda para a área fiscal consegue fazer área de controle. Também a galera que estuda para carreiras de tribunais de contas, área de controle consegue fazer concurso para carreiras administrativas e assim vai. Na verdade, quando a gente fala, quando eu falo essa questão de você escolher uma área, eu estou mais preocupado em fazer com que vocês consigam construir uma base para depois começar a se aventurar do que realmente condicionar você a estudar para um cargo apenas. A finalidade não é essa. Eu até falo assim, quando a gente faz uma base abrangente, abrangente, a gente consegue estudar para vários cargos ao mesmo tempo sem desviar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na faculdade em 2010, 2009, eu estava no sexto semestre da Faculdade de Ciências Contábeis, e aí eu decidi pegar o edital do TCU como base. E como é que eu fiz para chegar nesse edital? A área de controle, tá? Cargo de auditor, eu estava na faculdade ainda. Eu pensei, eu vou estudar português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, AFU, administração geral e pública, controle, auditoria, contabilidade geral, que são disciplinas que eu, fazendo a minha análise, sabia que iam ser cobradas, e eram cobradas em todos os cargos, por exemplo, de contador, de análise administrativa, análise de planejamento, em alguns casos. Então, eu pensei, eu vou fazer uma base boa, e aí, a partir dessa minha base boa, eu vou me aventurar para esses cargos menores. Quem pode mais, pode menos. Então, eu fiz dessa forma. Então, vejam que eu peguei uma área pensando em abraçar outros cargos, porque eu precisava resolver o meu problema, que era o problema de grana. Eu era saindo do Exército e ganhava muito pouco. Até mostrei no feed aí, um dos últimos postos de 2020, a minha remuneração em 2010. Então, vejam como essa minha estratégia de definir uma área me deu segurança, porque depois que eu escolhi aquele edital ali, eu fui estudando sem me estressar com editais que estavam aparecendo no meu caminho. E aí, com o tempo, eu abri um concurso, eu ia lá e analisava o edital. Era assim que eu fazia. Então, por exemplo, eu nunca estudaria para o INSS como fim, porque é um cargo muito específico. Mas eu cogitaria fazer o INSS no meio do caminho, se tivesse de acordo com aquilo que eu estava estudando naquelas disciplinas ali, que eram o meu, fazia parte do meu núcleo duro. Vou explicar já já o que é núcleo duro para vocês. Então, eu fazia dessa forma a minha preparação, pensando num edital maior e depois eu ia pegando os menores. Então, assim, eu me inscrevi para o concurso do... Para analista do TRT, por exemplo, em 2010, sem nunca ter feito nenhum concurso para TRT. Eu passei em terceiro lugar nesse concurso aí. E qual foi a sacada ali? Na verdade, foi um amigo meu que falou, Rafael, tem um... o Thiago, o Thiago Lima. Tem um edital aí, ó, que saiu bom para tu e tal. Ele tinha visto a oportunidade para mim. Aí eu falei, pô, mas TRT, o que é que eu vou fazer no TRT? Ele falou, não, faz a inscrição, vamos embora lá fazer essa prova que eu acho que vai dar para você. E aí eu fui olhar o edital. Eu comparei o edital com aquilo que eu estava vendo, que era o meu edital lá do TCU. Com as disciplinas que eu consegui ver até aquele momento ali, 12, 13 disciplinas. E estava tudo lá. Só tinha uma disciplina que eu não tinha visto, que era regimento interno. Do tribunal, claro, por óbvio. E aí eu nem me emocionei. Eu fui seguir meu caminho lá e eu fiz minha... Minha preparação, minha reta final, sem regimento interno. Fui fazer a prova, fiquei em primeiro lugar no ranking. Aí depois entrou um cara na minha frente no último dia para sair o resultado. E o Caio, que está trabalhando lá ainda, passou a minha frente, ele era o terceiro, eu era o segundo. Ele ganhou uma questão que eu perdi na anulação lá e, enfim, esse foi o resultado. Um concurso que eu não estava estudando para ele. Mas, assim, eu fui um ano e meio de paz, de tranquilidade, eu ter escolhido o edital do TCU. Então, se você está se formando em, ou já é formado, administração, contabilidade, engenharia... Cara, escolha a área fiscal ou escolha a área de controle. Pega o edital grande e segue nele esse ano, 2021. Faz a tua base, tá? E aí, quando surgir um concurso menor, analisa o edital de acordo com aquilo que você está estudando. Se não dá para você, não faça. Você vai ver que você vai ganhar muito tempo dessa forma. Eu falo e repito, falo e repito. Essa é a melhor forma de você se preparar. É a melhor forma, inegavelmente. Assim, não tem... Eu não vejo outra forma melhor do que essa. Então, se você tem essa... Essa... Esse insight, essa sacada, se você pensa dessa forma, pode ser isso que você vai terminar 2021 competente. Em um ano e meio você fica... Você já vai começar a ficar competitivo. E aí, eu falo essa questão da competência. Não é nível de saber fazer, não. É de conhecer mesmo, tá? De ter bagagem. Existe o concurseiro que inicia ali na jornada. Ele é juvenil, né? Está começando ali agora. Esse cara, ele demora um pouquinho de tempo até entender os conceitos, tá? Ele fica maduro. Depois de certo tempo, o cara já dominando ali umas oito, nove disciplinas, dez disciplinas. Que são básicas pra ele. Isso é tal grande, né? Porque carreiras policiais com sete disciplinas, você já está bem, já. Carreiras policiais, por exemplo, se você domina português, raciocinológico, informático, penal, processo penal, constitucional administrativo, né? E aquelas leis especiais lá, oito disciplinas, você já está voando. Então, se você quer carreiras policiais, eu sei que, pô, está no oba-oba da PF e tal. Escolhe um dos dois. Eu escolheria a PF, porque não tem a legislação de trânsito, que é muito grande. E acalma o coração, que tem muito concurso sabendo. Então, vai dar pra você ser aprovado em 2021, com, sei lá, dez, onze meses de preparação. E aí você vira, imagina você virar 2022. Pô, professor, você está falando 2022 já. É, gente, a gente tem que ser realista, né? Imagina você que está começando agora virar 2022 empregado. Pode? É possível. Agora você tem que parar de ficar olhando para os lados, como se fosse um garimpeiro ali, procurando oportunidades e tal. As oportunidades só, só existem para quem tem competência. E essa competência é bagagem, em nome disso é bagagem. Estude o que você faz, dia após dia ali, estudando a sua, caladinho, carregando um punhado de terra todos os dias ali, você consegue a sua montanha, beleza? Então, se ligue nisso. Voltando aqui para a gente resumir, façam, ou, façam as, as, como é que eu posso dizer? Façam a base, né? Faça a sua base para a sua área, faça esse voto aí para 2021, você fazer a sua base na sua área e começar a ficar competitivo. A aprovação, ela não vem de oportunidades que você vai achando em concurso, que abriu aqui ou tá ali, não. É o trabalho sólido que você faz, que você vai construindo ao longo do tempo, tá? É isso que vai te habilitar e vai fazer você passar no concurso mais rapidamente. Se é que a gente pode falar assim, beleza? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Quem tiver interesse no método 4.2 de revisão, no coaching, entra no meu site, método 4.2.com.br. Conheça lá, dá para usar gratuitamente, tem planilhas gratuitas. Eu vou colocar planilhas gratuitas hoje no meu perfil no Instagram, para que vocês possam baixar. Comecem estudando de uma forma mais organizada, sejam sistemáticos, todo dia estudar, nem que seja um pouquinho, estude o que é importante, beleza? A constância é muito mais importante do que a intensidade. Você é aquele que você faz ali, ó, repetidas vezes, dia após dia, com carinho, com esforço, beleza? Espero que você consiga em 2021 aí, realizar seu sonho, né? Ou ficar competitivo, porque tem gente que está começando agora e talvez não vai dar tempo. Mas que você faça a sua base e consiga a sua aprovação aí o mais rápido possível, beleza? Vale muito a pena, viu? Ser concursado, para mim, assim, mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.